E o farolete ele põe Tinha tampado aí Estou sentindo falta da minha suspensão Já mandei uma exigência aqui que agora pode controlar Viu só? O que a gente passa nesses trocinhos? 89, Hard Rock Cadê o Cris? 19, Hard Rock Cadê o Cris? O que a gente passa? Viu só pra cá? 30, Hard Rock A gente passa pra cá Tinha chapéu Foi depois do Pinhal, foi depois, foi atrás do Master Merda! 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 Cadê o Cris? Cadê o Cris? Pergunta aí O que que veio? Fica aí Estava rolando ali Estava rolando ali Estava rolando ali Estava rolando ali